Música Aconteceu no sábado 17 de novembro o sexto encontro paulista de hip hop no Memorial da América Latina em São Paulo. O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, reuniu diversas atividades que celebraram a cultura do hip hop, como o grafite, o break e o lowrider. Com o tema fortalecendo as origens, o encontro contou com a presença da dupla de grafiteiros Os Gêmeos, mundialmente conhecidos por seus grafites. Bom, estamos aqui no evento organizado pelo André Alambich, que conseguiu, depois de 20 e tantos anos, reunir os quatro elementos da cultura hip hop que acontecia no metrô São Bento, que foi onde nasceu o berço da cultura hip hop, aqui em São Paulo. E a gente pôde encontrar todos os caras que curtiam com a gente lá, todas as turmas que dançavam break lá. Aqui tem Crazy Crew, Backspin, Street Warriors, Nação Zulu, outras pessoas que iam pra lá pra dançar sem turma. Essa parada é importantíssima o que tá acontecendo aqui, relembrar os bons tempos da São Bento, né? E quem foi ao evento também pôde aprender a grafitar. O evento aqui é uma celebração também da cultura hip hop, né? Então, a cultura hip hop consiste no break, grafite. Aqui a gente tá dando um workshop, né, pra pessoal mais jovem, né, que não tem esse contato com o grafite. É importante pra cultura, pro desenvolvimento da criança, né, esse contato com a arte, né? Os carros no estilo low ride, com suspensões e estéticas modificadas, fizeram sucesso no memorial. O low ride também faz parte da cultura hip hop também, o elemento também. Ele é um estilo de vida, como quem curte o rap, é do hip hop, entendeu? Em cima desse estilo a gente mostra a nossa qualidade e a nossa personalidade. Por exemplo, o meu carro tem a personalidade do Guadalupe Car Club, que é da Santa Guadalupe. Então, tem o dia dos mortos, a manta do Guadalupe, que é a nossa parte mais religiosa e mais família, assim, passando essa mensagem. Os grupos repentinamente e os bambas do rap improvisaram um samba misturado com hip hop. A antropóloga Kelly Adriano, que assistia à apresentação, enfatizou a importância do evento para a cultura da cidade. É uma cultura urbana muito importante, né? Começou há 30 anos atrás e ela tem essa continuidade, porque valoriza justamente o processo. Na verdade, o hip hop dialoga com a diáspora toda, né? A diáspora africana do mundo todo, rompe fronteiras.